Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Thiago De Polo e vou estar mostrando aqui para você uma dica muito legal de como remover o vocal do seu Soundforge que é... você ou remove ou diminui o vocal é difícil você remover o vocal para completo mas você consegue diminuir um pouco o vocal através de uma opção que tem aí, que é bem simples escolheu a música, vou apertar o play aqui a música está rolando com vocal bem alto, é um vocal forte vai ser um vocal difícil de remover por completo, mas tem como diminuir selecionou a área que tem o vocal para que você ouviu você vem aqui ó na opção processos escolhe a opção Channel Converter escolheu agora nessa opção aqui você vai vai estar aqui ó na primeira você escolhe a última aqui tá que é vocal cut que é para cortar o vocal escolheu beleza eu vou clicar aqui para prever o áudio para ouvir como é que está você pode observar que deu uma diminuída no áudio quanto mais eu aumentar aqui ó você pode ir mudando o áudio original e aqui a altura com menos áudio pronto ficou legal clica com o botão direito sobre o quadrado e aqui na opção selecionar update você clica que aí ele vai selecionar todo o áudio da música aí você aperta ok e ele vai tentar de alguma forma remover o áudio vocal ó vamos lá ó é como eu disse algumas músicas não tem como remover algumas vão sair mais vocal outras menos o vocal então é isso aí pessoal essa é a opção que vai te ajudar te auxiliar remover um pouco o vocal de uma música espero que tenha te ajudado valeu e até a próxima